Música Aoba! Fala aí galera! Tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui para o canal. Então, dessa vez aqui galera, vamos rever um personagem que já ganhou o Zenkai há muito tempo, que já foi um dos melhores personagens do jogo, como o Zenkai no caso, que é ele, o Super Godita Vermelho. Se passou um bom tempo depois que ele recebeu o Zenkai, e será que ele ainda continua tudo isso que ele era quando ele recebeu o Zenkai? Será que ele ainda continua muito forte, muito bom? Bom, vamos ver isso agora lá no PVP. Montei esta seaga de filmes aqui, para jogar com o Godita, beleza? Estarei levando ele e os outros dois Goditas Ultras. E bom, vamos ver né? Já que esse Godita aqui, esse Super Godita Vermelho, ele tem o acúmulo de dano dele, que quanto mais ele vai batendo, mais dano ele vai ganhando, e vai diminuindo o custo das cartas dele. Que nem o Super Medito LF, tem exatamente a mesma coisa. Enfim, preparem um lanchinho aí, e bora jogar. Vamos lá. Beleza, o jogo aproximou sozinho né, então. Com medo dele trocar. Ó, tem que destruir minhas cartas. Opa, maravilha hein. Nossa, não baga não, velho. Nossa, eu nem fiz soquinhos né. O jogo lagou e ele entendeu que eu fiz soquinhos. Tá certo. Não deve ficar por isso não ó. Toma o Special Movement. Aí ó. Tome. Pera lá. Beleza, pulou duas vezes. Não dá pra trocar pros Blue Boys né. Já era ó. Tomou. Nossa ó. Bonito. Carta verde é que cancela os buffs, se dá pra combar com qualquer coisa. Aí a defesa do seu inimigo fica muito mais baixa, aí o Godita brilha bem mais, não é mesmo? Putzinha, vambora. Trocou pros Blue Boys. Agora ele dá. Nossa, olha o dano. Não é bem assim que funciona não, amigão. Não vai trocar pro Godita mesmo? Então tá certo. Deu tempo de recuperar a skill, então tá certo. Pouquíssimas ideias, meus amigos. É isso aí, ó. Toma. Uma saga de filmes. Faz tempo que eu não vejo esse tap no PVP. Beleza. Começamos assim já. Poucas ideias. Dá frente aí. Entendeu? Ok. Toma lá. Show de bolas. Tem que acumular o dano, então no começo ele não vai tirar um dano tão alto mesmo. Porque depois o tempo vai passando, aí sim o daninho vai melhorando. Rising. Esquivou na minha ult é Rising. Poucas ideias. Cadê os cooler? Aí. Show de bola. Ele dá ult desse Godita também, né? O Super Godita vermelho é mó top porque daí ele restaura aqui e esquiva. Por isso que é bem da hora dele. Porque antigamente tinha essas coisas mesmo, né? Do personagem... Ele... Quando eu fazia a ult, ele ia recuperar o que e a esquiva, né? Antigamente tem uns personagens que são assim no jogo. Eu ligo. Não, mas eles são mais antigos, né? Os que são assim. Puts. O Godita tanka. O Godita tanka. Mas o Beast ainda continua sendo o Beast de sempre, né? Então o dano obviamente vai ser extremamente alto. Eu acho que o Strike foi. É, foi sim. Beleza. Pouquíssimas ideias. Não vai levar. Não vai dar um dano alto pra garoto. Quase. Morreu no Black Sharm. Ah, não tinha o Girense, droga. Puxa. Ah, na hora. Deixa ele soltar um Blast. Alguma hora ele vai ter um Blast. Não é possível. Cadê o Blast? Caraca. Não puxa Blast não, fi. Rapaz. Errei. Errou, fi. Poucas ideias. Ótimo. Temos a Ult em mãos ainda, meus amigos. Então está na hora de aplicá-la. Será que vai levar? Vamos ver. Nossa, não levou. Que indivíduo que ficou. Mas agora ele morre. Vamos ver. Ah, fiada mãe. Mas ele também tocou legal ali o primeiro strike do... Do Tapio. Ok Colocou o Tapo pra eu tomar dano do Hero The Guardian Essa foi boa Essa jogada foi boa Não vai matar Agora não vai nem ter o que eu fazer Tô com um endivida só Mas foi uma boa partida Deu aí pra ver como é que funcionou O Godita Vermelho Tá aí uma equipe Que é difícil de achar No PVP hoje em dia Uma Lineage Orgível Quanto tempo que eu não vejo uma dessa Feito full power Não A gente também cata Especial move meu amigo Nossa Pegou certinho Especial move Vai lá então Não fez Nossa olha o custo Ah não O problema desse freeze é o custo que ele deixa as cartas Olha isso Muito caro Inflação Nem food tech mas tudo bem Beleza Eu vou procurar Eu vou procurar Deixa eu attacked Nossathen Eu dro jardim Nossa Aí Eu vou procurar Você vai comprar Essa carta Eu vou procurar Venha, venha pro jogo! Alguém! E aí? Hino! Hino! Espera! Desespero! Tem um pouco... Desespero! Você pode ter mais rápido! Hino! Hino! O dano que deu ali no Freeza foi top, hein? Tem que falar que também deu Fenty. Aí a gente gosta. Independentemente de quem você deixar pra levar a ult, vai tomar muito dano, hein? Se você colocar o Freeza, vai ser top também. Mas o Cooler vai ser melhor. Não o Full Power, né? Acho que o level Full Power tá com bem pouca vida. Não! O Godita é Godita, né? Não! Subestimei a defesa dele. Pronto. Tá! Não deu. Não, vai, né? Toma três merda como uma burst! Tem� esse pulou... Tem que apen lembrar! Tem que ignorar mesmo como um Bishop? Eu vouury! Tem que ir efor! Não! De Musik! Tem algum problema de você não é? Vem, não lembra. Está com chutada! Vai que ele vem, né? Vai, nosso. Olha como ele tanca bem, cara. Olha como ele tá tancando bem, mano. Só com o especial move, precisa levar, mano. Levou, boa. Tá, mas vamos acabar com isso logo, galera. E vamos para... Tiro-se, a partida. Eu vou arriscar um R. Tiro-se, mas vamos acabar com o Sonic. Archer 4 Leuteão de pumine a mão, cara. Mas você pode ir eKI? Não, eu vi você! Isso já acontece por que um Sonic! Você pode ajudar com alguém? Afinal do now outro... Vá para a terceira partida, então, galera. Terceira partida, meus amigos. Agora eu não esquivei o que eu mostrei, né? Mas temos aqui os Gank Boys para poder testar o Goditão ali. Aí vai ser top. Esse Blackzinho aí, bem estrelado, deveras interessante. Vamos puxar o especial move aqui, dando a cara do Black. Hum, Zamasu, é? Nossa, se eu sempre cair nos... É, Zamasuzinho ali vai atrapalhar um pouco. Vai, tem um cano de boinha. Vai até trocar pro Vegeta aí. Não, não vai, meu. Não. Ah, velho. Para lá, parou, 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 parou. Parou por aí. Pouca de ideia. Olha o dano. É, vai ter que ser o Zamasu mesmo. Olha lá, o costinho ficando cada vez mais barato. Ah, já tinha o Special Move? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, Black, receba, vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, não. Cancela como é por 5 segundos, então não vai nem ter o que fazer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, cancelou o meu. Nossa, olha o lag que ficou ainda. Tá como o She-N-Off. Pouca ideia, ó. Um, dois, três, tomou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, fui primeiro Será que ele já tem os Amazos? Oxi Ah, sai dessa Já tinha os Amazos Ainda bem que eu não inventei de fazer a IR Com os Amazos aqui não vai ter como Toma, Amazos Nossa, tá vivão ainda Tomou Não, deu Clash, caraca Eu não sabia que ia dar Clash, mano Tchau, Zamasso Ah, Endurance Pronto, agora sim Rise Rush O meu daninho no RR Não vou de Special Move Daninho no RR foi da uninha até, hein Forfetou Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o like Se forem novos no canal, dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta, beleza? Se gostar, não se esquece de se inscrever aí Lembrando aí, galera Que também temos o link do servidor do Discord Pra quem quiser entrar, beleza? Tá aí na descrição Só tu pegar Entrar lá Daí a gente pode trocar uma ideiazinha E também tem várias pessoas pra você poder conversar Fechou? E também, galera A guilda do canal Pra quem quiser entrar Fica aí na descrição Só tu pegar Copiar o ID Entrar Aí no final de todos os vídeos você ganha um salve Caso tenha um canal Seu canal ser pré-divulgado Mas enfim, olha O goditão ainda tá muito forte Tá muito top mesmo Dá pra usar ele aí Super de boa Tranquilamente ainda no PVP Continua tirando muito dano Ainda tá muito bom Claro que ele já tá bem desatualizado Já que ele não tem cancelação de cover Nem muitas coisas essenciais Pros dias de hoje Mas ele ainda continua sendo um ótimo personagem Um ótimo Zenkai Continua ainda muito bom mesmo, cara Dá pra usar Só toma um pouco de cuidado aí Você usar ele no PVP Mas dá pra usar sim Beleza? Enfim, vamos com os salves agora Para finalizar o vídeo Salve aí para o Tio Black O Teuzinho E o Wardell E a Sofia Salve, meninos Estamos junto Canal do Teuzinho Aí na descrição Também temos aqui O Zato Legend O Jeff E o John Salve, meninos Estamos junto Canal do Jeff Aí na descrição Também temos o Kevin Toleto 2 O Gordo Os Elegents X E o Super Vini Salve, meninos Estamos junto Canal dos Elegents Na descrição Também temos o Rodrigo O Dark Me escutou com o flipão do Discord E o Pedito Salve, meninos Estamos junto E é nóis Canal do Rodrigo Aí na descrição E aqui também Por fim Temos o Nicolas O Games Squad E o Godita É isso aí galera Vou ficando com o vídeo por aqui Muito obrigado Por terem assistido até aqui Valeu Falou E fui Esperança bilineia Sobre o universo Essa luz eu vou lançar Imponente, grande, parede azul É dever alguém que vai te romper Oh, 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 oh Eu creio que esse alguém sou eu Não importa o fado que carregar Sua vida depende de você Oh, 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 oh E siga o que vai fazer Proteger Oh, 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 oh